Música Como antes eu sentia Sorridão a dor Machuca o coração Pra onde for A nossa paixão E o dia durou Por mim Percebendo Quando assinou Os papéis de casamento Ficou vivo nesse fundo Já atravou aquela chama Ou girou o passo de um botão Pra te levar café na cana Ficou vivo nesse fundo Já atravou aquela chama Hoje não passo de um botão Pra te levar café na cana Que 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 que. Já atravou aquela chama Por mil e sete metros Quando assinou Os papéis de casamento Ficou a piso nesses contos Já apagou aquela chama Hoje não passa de um noturno Pra te levar também na cama Ficou a piso nesses contos Já apagou aquela chama Hoje não passa de um noturno Pra te levar café na cama Obrigado! Olha em casa!